O nome dele é Sidney Magu Arrasou, aniversariante da noite Mara, maravilha Pedalando, 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 pedalando Vai com a mão na frente que eu vou E pedalando, 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 pedalando Vai com a mão E pedalando, 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 pedalando Vai com a mão, vai, vai, vai E pedalando, 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 pedalando Vai com a mão na frente E aí? Você pedalou Na bicicletinha eu quero ver você Você pedalou Na bicicletinha, quero ver você subir Na costa do hominha, você pedalou Na bicicletinha, quero ver você sentar No colo do hominha, você pedalou E eu vou chamar um negão pra sentar no seu colo, viu? Ai, tchê, tchê Ô galinha da porra, velho A mulher levou a panela todinha pro serviço Puta que pariu Paralel, paralel Vamos fazer um barulho, ó Eu pedi pra parar